A noite de algazarra de um grupo de motociclistas terminou na delegacia. Presta atenção nesse caso aqui. Eles foram flagrados pela polícia militar promovendo aquilo que a turma tá chamando de rolezinha. É isso aí, ó. Misericórdia. É, essa prática aí tira o sossego da população, né? Por conta do barulho das motos que circulam durante a madrugada. Como é que é o barulho, Nike? O que faz? Faz aí. Aí, é estranho. Faz mais alto, mais alto. Você não tem esse barulho não, né, Gabigol? Faz isso aí, faz isso aí de madrugada. Hã? Ele é um grupo, um barzinho. Olha lá, olha o grau. Ô, gente. A pessoa coloca a própria risco, a vida em risco. Não, mas não, mas tem uma reportagem aqui, balança. Como ação coordenada, os casos de rolezinho foram relatados por meio de telefone à polícia militar. As denúncias sobre manobras perigosas e perturbação do silêncio foram repassadas na noite de domingo e madrugada de segunda-feira. No loteamento em frente ao bairro Matinho, em Mãe Moaçu, sete motocicletas foram apreendidas. Vídeos vazados na internet chegaram às mãos da PM. Na exibição, o piloto empina a motoca e se equilibra sobre o banco traseiro. Durante a intervenção policial, um motociclista tentou fugir. Ele bateu a moto e foi socorrido pelo SAMU. Deslocamos até aquela localidade, a fim de combater essa modalidade. Já vista que ela tem vitimado diversas pessoas aí, pela cidade, cidades vizinhas, né? Rapidamente, a algazarra das ruas foi parar nas páginas dos jornais. Em várias cidades do interior, a quantidade de moto apreendida surpreendeu os guincheiros. É, meu filho. A galera do grau foi pro pau. E essa é a segunda viagem de cada um, viu? Pensa na remessa. Quando os policiais se aproximavam, vários condutores fugiram empinando uma motocicleta. Alguns usavam capacete, outros não tinham equipamento. A polícia descobriu durante o cerco-bloqueio que alguns eram inabilitados, outros tinham a documentação atrasada e também motocicletas com a numeração do chassi suprimida. Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, foram as bicicletas motorizadas e ciclomotores irregulares. A polícia militar realizou operação de prevenção e repressão às desordens no trânsito. Foram apreendidas 15 motocicletas e 13 ciclomotores, as bicicletas motorizadas. A polícia militar, sempre que possível, vai estar fazendo frente, porque isso tem incomodado os moradores da cidade. Vários motocicletas com descarga livre, com equipamentos inoperantes, ineficientes. Então, logo, indivíduos queiram promover esse tipo de encontro, a polícia militar, tomando conhecimento, vai estar intervindo, vai estar apreendendo e prendendo. A multa é de 500 conto, né? A multa dessa lei aí contra o barulho, não é? Vejo que esse valor aí. Mas tem também a infração de trânsito que incorre ali, né? A direção perigosa, não é, né? Não é, ô diretor? Aí, direção perigosa, colocar em risco a vida de terceiros, perturbação de sossego, a questão de alteração das características do veículo, porque mexe na placa também ali. É um conjunto de coisas. Aí, você viu, mostrando o carro de reboque, com aquele tantão de moto, aí, de repente, meu amigo, o cara tem que pagar também diárias, pagar a despesa do reboque diárias, diárias de quanto tempo vai ficar lá no pátio credenciado. Nada, nada aí, no mínimo mil conto de multa. Se eu estiver falando aqui, tamanha besteira, pode alguém me corrigir aí, mas no mínimo mil conto de multa aí, ó. E sem contar o risco a própria vida, né? Ô diretor, eu enxerguei demais, mas, ô, a grande maioria dos que mostraram no comecinho aí, estão com pessoas na garupa. Eu estou enxergando demais? Olha aí, pessoas na garupa lá, um, dois, três, alguns sem capacete, né? Olha lá, meninas. Ah, deve ser namorado, né? O amigo também, né? Mas, vamos lá.